Beleza, sou o Max e eu sou o Jornal da Vida Nós compomos brinquedos de carro Aqui do seguido da batalha de suco Dudu, deixa eu ver o carro que você escolheu Sou pessoa, eu não sei, é um gabelho Cadê o que você escolheu, Dudu, deixa eu ver É aqui, o gabelho Foi isso aí que você escolheu? Sim, só que eu não sei escolher, é esse, ele é rápido E você, Max Antônio, pegou qual? Deixa eu ver Olha a galera Muito bom É rápido É, é, é o que eu quero É o Cidade da UIS Deixa eu ver, Dudu, o que você escolheu Hum, que lindo Ele é o Cidade da UIS É mesmo assim O meu é assim Não, aqui não, é pra correr não Luiz Eduardo Qual é o carrinho que você escolheu, deixa eu ver Mostra pra galerinha Aí galera Lilão, aqui, deixa eu ver Uau, da hora, muito bonito Deixa eu ver o seu marquinha, é esse mesmo, vermelho? Tá Esse doce Esse doce Opa, eu achei o seu favorito O Super Home Olha Olha Ai, tem boneco indreto É brinquedo Você não tem escolhido o carro, Dudu? Eu já escolhi o Dudu, eu tenho escolhido a mãe Eu escolhi a galera É que tem tão bonito, galera É galera Pode ser esse Não, mas aqui Que coisa escolheu É essa aqui mesmo É a cor, o vermelho ou a normal? Vermelho Tá bom Não, pega ele então Escolhe outro Ai galera Esse é tão bonito, galera Eu não vou falar Marcos Antônio, fez isso aí O que que tá falando aí? Galera, não pode fumar E o outro? E o outro tem que ir Não deve se beber Porque é que tu vai cuidar da saúde Ah, tem que causar máscara e não fumar É Muito bem Galera, é nós ganhamos mais um carro de Hot Wheels É, também mais um É, nós compramos E esse aí dá um mês Eles vão de Fiquedô Vamos, vamos abrir galera O que? Isso é mortal O que é isso? Ó Ó galera, onde mostrou o que ele faz? Ó galera Esse carro é rápido Quer ver? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Olha Olha galera Pode que... Não 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 Galera, gente Se você gostar do vídeo Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Obrigado.